Olá, professores! Quer saber tudo sobre o PNLD? Vem com a gente! Quando você ouve falar em PNLD, as dúvidas já começam a surgir na sua cabeça? O PNLD pode parecer complexo e complicado no início, mas nós, da FTD Educação, preparamos o Descomplicando PNLD, uma série de vídeos para esclarecer todas as suas dúvidas. Como vai funcionar o PNLD 2024? Quais são os objetos e o que cada um deles tem? O que é livro digital interativo? São muitas as perguntas, né? Mas calma, que nos próximos vídeos vamos responder a essas e muitas outras. Só que, por enquanto, eu não vou dar muito spoiler. Siga a gente nas redes sociais para você não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí